Aí eu comprei essa bermuda aí, motivos praianos, só que, olha só isso. E agora, como é que eu tiro esse lacre de roupa sem rasgar a bermuda? Então eu decidi sofisticar ou tentar fazer o meu método, o método do pegador de salada. Vamos lá. Eu vou primeiro encaixar, né, aqui, ó, esse, essa espécie de tachinha, ó, encaixou bem. Essa espécie de tachinha aqui ela não sai, né, ela fica grudada aqui no, nesse lacre, né. Agora, já que encaixou, vamos tentar forçar um pouco, pra ver se ele consegue dar uma, ó, ó, consegui. Foi muito fácil, não precisei botar fogo, serrar, nem nada. Agora vamos ver aqui o que que tem aqui dentro. Porque é pra ter um copinho com uma molinha e com três bolinhas. É exatamente isso que tem. Na verdade, o que eu consegui fazer foi quebrar aqui a base do, do lacre, né, ó. O, 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 aqueles dispositivos que tem na, nas lojas, eles, é um imã que puxa pra cima esse copinho com as três bolinhas. Olha só. Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha só. São três bolinhas. Interessante, né, e... Não quero perder as bolinhas. E, ó, essa parte serrilhada aqui do... Dessa tachinha, que impede... Que você consiga puxar essa tachinha. As bolinhas, elas... Elas, do, do, da forma que elas encaixam aqui, e depois entram nesse copinho aqui, ó. Elas impedem que você abra o lacre de forma fácil. Então, tá aí. Um método mais fácil. Acabei de criar o método do pegador de macarrão. E aí Obrigado.